Caralho! Vai falar que o Guga de Vogue é foda Falou de putaria, chamou homem, pô E aí, meninas? Vamos começar, vamos começar Aquele jeitão Uma vez você pediu pra caralho Mas ela vem rebolando Toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta Com o chupão de quer trançar Vai no viagem, tá brigatando Você senta escondido Vai cair no caxereca Na piroca dos amigos Vai caindo caxereca Na piroca dos amigos Vai, cai caxerequinha O bonde tá te assistindo Vai, cai caxerequinha O bonde tá te assistindo Vai caindo ca buceta Na piroca dos amigos Vai, cai caxerequinha O bonde tá te assistindo Com os cria não tem miséria É sequência de balão gordo Com os cria não tem miséria É sequência de balão gordo Na onda nós pega E machuca essa estuca Quem te leva pro mal caminho é suas amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então brota na favela pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha O teu bali tá lotado, e Tata pega a visão A quadra já tá cheia De perereca no chão, perereca no chão De perereca no chão, de perereca no chão Tá chovendo, não importa, então pega essa visão Tá de pentão alongado, logo minha pepeca pisca Mas cachéria que ela caiu Puta que pariu Saltitando na piroca Quem olhou também sorriu Cachéria que ela caiu Tem macetão Puta que pariu Saltitando na piroca Quem te viu também sorriu Cachéria que ela caiu Puta que pariu Saltitando na piroca Quem me olhou tanto sorrir